Aí, quando a gente fala sobre justamente essa questão de muitos cristãos que eles têm esse costume, às vezes, de taxar a pessoa de outra religião como uma pessoa ruim, como uma pessoa maldosa e etc. A gente vê um quadro que acontece muito dentro das igrejas, que é o aumento de cristão fofoqueiro, de fofoca dentro da igreja, cristão invejando um ao outro. Como você, como um pastor, lidar com essa situação, quando você vê, por exemplo, coxichinho, fofoquinha dentro da igreja? Eu sou tolerância zero. Tolerância zero? Eu sou tolerância zero. Eu já fui muito tolerante. Depois eu percebi que vai contaminando todo o corpo de Cristo. É como uma célula cancerígena. Se você não matar ela no início, ela vai espalhar. E o fofoqueiro é covarde. Porque o que é o fofoqueiro? Ele está te confrontando, ele está discordando de você, ele está indo contra a sua opinião, mas ele está fazendo isso de forma oculta e escondida e pelas costas. Porque ele é um covarde. Aí a Bíblia entra com um conselho, confronto. Confronto. Todo covarde foge do confronto. Todo covarde, ele foge do confronto. Então, quem é o fofoqueiro? O que fala coisas escondido. Quem é o homem de Deus? O que confronta a luz da verdade. Então, a Bíblia condena o pecado da maledicência. Ela acha honrará. Isso na cultura judaica é um dos conceitos e dos princípios mais violentos. O que é o laxonhará? É quando você difama alguém, calunia alguém, expõe alguém sem dar a ela o direito de defesa. Isso é covardia. Isso é maldade. Um rabino, todos os dias ele ia para a sua escola, dar aula. Um rabino respeitado na comunidade, amado por todos. E todo dia ele passava numa tenda e ele pagava duas maçãs. Só que ele pegava uma maçã de manhã quando ele estava indo. E no final do dia, quando ele voltava, ele pegava mais uma maçã, mas ela já estava paga. Ele fazia isso por anos. Passou alguns anos, trocaram um dos funcionários. Esse funcionário não sabia que ele era um rabino e não sabia que ele pagava as duas maçãs. Ele só observava ele pegando as duas, mas ele não voltava no caixa no final do dia. Ele não passava no caixa para acertar. E esse rapaz começou a espalhar por toda a comunidade que aquele homem era ladrão, que ele era sem vergonha, que ele não pagava as coisas, que ele era um aproveitador, que ele estava usando o nome dele, da influência dele. E aí o rabino percebeu que a sala de aula dele começou a diminuir semana após semana, mês após mês. E o rabino, pela sua experiência, disse assim, tem algo acontecendo, eu vou descobrir o que é. Isso aqui não é normal. Eu estou há tantos anos aqui, o que está acontecendo? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, descobriu. O rabino está tendo uma conversa do seu nome. O que conversa? Que você come maçã e não paga lá na venda. Eu falei assim, como assim? Aí ele foi lá, te trouxe a sensação com o dono da venda, é o dono da venda. Não, é porque tem um rapaz novo. E aí ele foi questionar o rapaz novo, o rapaz novo falou assim, eu não sabia que você pagava as duas maçãs. Eu via você pegando uma de manhã e pagando. Mas eu via você pegando todo dia uma aqui na hora de ir embora e não ia no caixa. Então eu acreditava que você não pagava. Você me perdoa, rabino? Eu estou triste, eu estou decepcionado, eu não acredito. É que é a confusão. Aí o rabino falou assim, eu vou pensar. O rabino ficou alguns dias magoado, chateado, pensando, com muita sabedoria. Como eu vou ensinar esse jovem que ele não pode fazer a maledicência? Sim. Ficou dias pensando e o rapaz insistindo. Toda vez que o rapaz viu o rabino insistindo, me perdoa, rabino, eu estou mal, eu estou triste com isso, eu estou magoado com isso. Aí uns belos dias o rabino falou com ele assim, você vai fazer o seguinte, você vai comprar um travesseiro de pluma, de pena de ganso. Olha o rapaz. Eu vou comprar isso, você vai me perdoar, rabino? Sim. Você vai comprar um travesseiro de pluma de ganso e eu vou te perdoar. O rapaz pensou, olha, estou a fácil, vou resolver rápido. No final do dia o rapaz apareceu com o travesseiro, o rabino falou assim, você quer meu perdão? Quero. Então agora nós vamos subir a um alto do monte. O rabino chegou no alto do monte com esse rapaz, pediu o travesseiro. Quando eles chegam lá em cima o rabino pega um estilete, uma faquinha e corta o travesseiro e espalha no vento. As plumas voaram para todo lado. O rabino falou assim, eu estou doidinho para te perdoar. Na hora que você reconstruir esse travesseiro com todas as plumas, você tem meu perdão. Ele ia dar conta de recuperar aquilo? Não. Pois é, porque quando a gente planta algo sobre o nome de alguém, a gente não sabe onde isso vai parar. Uou! Ah, então uma notinha reparando. Não vai reparar. Não vai reparar. O estrago causado pela primeira impressão. Já. Uau! Você entende? Já foi feito. Então assim, ah, depois eu peço desculpa, ah, depois eu peço perdão. Você vai conseguir saber como que está no coração de cada ser humano que ouviu essa história? Não vai. Você não sabe onde isso vai parar. Você contou para um que contou para outro, contou para outro, contou para outro. Então, o fofoqueiro ele é um covarde, porque ele fala de você e não te dá o direito de defesa. É isso que ele é. Uau! Isso é um ponto interessante, porque a gente fala dos fofoqueiros que estão ali justamente dentro das igrejas, dentro dos templos. E isso acende um ponto importante dentro de tudo isso aqui que a gente está falando. Sobre pessoas que julgam pessoas de outras religiões, sobre pessoas que estão dentro da igreja e falando uma das outras. Que é justamente naquele texto, quando nós lemos em Apocalipse, que naquele grande dia muitos dirão, mas senhor, no seu nome eu preguei, no seu nome eu profetizei, eu estive na igreja, eu estava todos os cultos. E esses ouvirão, grande parte desses eles ouvirão, olha, afastai de mim que eu não vos conheço. André, eu gosto de usar uma analogia assim. Pensa que você, André, tem um nome na sociedade, se é um cara conhecido, um cara respeitado ali naquele bairro. E aí chega um rapaz que não te conhece, nunca te viu, você não dá liberdade nenhuma para ele. E ele vai lá na padaria, usa o seu nome e faz uma conta lá. E aí um dia ele pega um pão, um dia ele pega uma coca e a conta só vai aumentando. Você chega um belo dia na padaria e o cara do caixa vai te questionar, que tem uma conta aberta. Ele vai te questionar, André, pegaram um negócio aqui no seu nome, gastaram aqui, compraram cerveja no seu nome, compraram uísque no seu nome. Ah, mas o que é? Aquele rapaz ali, ah, mas espera aí, eu não autorizei não, eu não conheço ele não, não sei nem quem é. Você vai ficar indignado, não vai? Sim. Porque você vai se sentir usado. Sim. Você vai se sentir explorado e você não deu autonomia nenhuma para aquela pessoa. Então tem muita gente que nem tem relacionamento com Jesus, que nunca conversou com Jesus, que não conhece o caráter de Jesus, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele concorda, o que ele não concorda, mas descobriu que o nome dele abre porta. Não, para que eu quero descer, produção. Uau! Entende? O nome de Jesus vende. Cara! O nome de Jesus é agradável. Estão usando o nome. Então, para quem não tem nome, é fácil usar o nome do outro. Para quem não tem credibilidade, eu me escondo na credibilidade do outro. Meu Deus! Como eu não tenho honra, eu me escondo na honra do outro. Nada mais é do que um aproveitador. Jesus está dizendo ali dos aproveitadores que estão usando a religião ou o nome dele para benefício próprio. Entende? E na maioria das vezes, é falso profeta. Não tem temor a Deus, não tem responsabilidade com o evangelho, não ama as almas de verdade, mas faz uso do nome de Jesus, porque o nome de Jesus é lucrativo. Só usa o nome, não tem nenhuma intimidade, não tem contato diário, apenas utiliza o nome. É a história que eu te contei da padaria. Você vai ficar chateado, você vai ficar bolado. Tipo assim, como assim, irmão? Nem te conheço, como é que você usou meu nome? Vou te contar uma que aconteceu comigo, na igreja. Você crê, se você quiser. Aqui ela está ali, é pastor, é testemunha. Uma moça dona de uma loja, um dia chegou lá e falou, pastor, eu preciso muito te contar um caso que está acontecendo, que eu acho que você vai ficar indignado. E isso não pode acontecer com o seu nome. Eu falei, eu vou atender a sua irmã. O negócio é sério. Pastor, tem uma loja. Eu vejo que tem uma moça aqui que trabalha na liderança, que ela está sempre perto do altar, que ela está sempre servindo vocês. E ela chegou lá na minha loja e pegou um tanto de peça lá. Ela é, quando leva a peça para experimentar em casa e depois acerta, é condicional. Ela levou as peças na condicional, pastor. Ela ficou com um tanto de peça, ficou com um tanto de roupa e pediu para eu segurar uma nota para ela de 30, 60, 90. E eu não queria, mas ela já tinha usado a roupa. A gente tinha dado foto com a roupa, a gente tinha filmado com a roupa, ou seja, ela já tinha usado a roupa. E eu queria receber. E ela foi e assinou o nome dela e colocou assim, fulana de tal, dá boas novas. Meu Deus. Aquele dia, ao mesmo tempo que eu fiquei nervoso, eu achei engraçado. Ao mesmo tempo que eu fiquei nervoso, eu fiquei indignado. Eu falei assim, bicho, ela não fez isso. Depois eu fui entender o caso, ela tinha um problema, ela tinha uma doença. Ela foi confrontada, ela mudou muito, ela mudou mesmo, ela pediu ajuda, a gente ajudou ela. Mas ela tinha uma doença, ela tinha uma compulsão. Ela confessou para a gente que quando ela estava triste, mal, ela tinha tanto complexo de inferioridade, de rejeição, que ela precisava comprar, 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 comprar. Mas o fato é que por ela estar perto do altar, por as pessoas verem ela comigo e com a pastora, o que elas entenderam? É gente de confiança do pastor. É gente de confiança da pastora. Usou seu nome. Então deixa eu te falar uma coisa. Nós pastores e alguns artistas, alguns influências, hoje eu entendo porque as pessoas são reservadas. Porque tem muita gente do nosso lado, usando o nosso nome, sem a nossa autorização. Teve um outro menino meu, amigo meu lá, que trabalhava para mim, pediu um drone de filmagem emprestado para um amigo meu. Eu não autorizei. Esse amigo meu é extremamente ciumento, é cuidadoso, é delicado com as coisas dele. Esse rapaz pegou o drone no meu nome. Ele até ia filmar as coisas para mim, mas eu não falei nada de drone para ele. Jamais. Sabe o que aconteceu? Ele foi testar o drone lá no estacionamento da igreja, bateu no coqueiro, na planta lá em cima, o drone caiu, quebrou o parabrisa do carro que estava embaixo. Eu tive que pagar o parabrisa, porque o rapaz não tinha dinheiro, era um jovem começando a vida. Eu tive que pagar o parabrisa do carro do cara, eu tive que pagar o drone do cara, me gerou um desgaste com esse amigo meu, porque um cara irresponsável usou o meu nome. E por que o meu amigo emprestou? Porque o meu amigo me via com ele todo dia. Entende que me associar a Jesus é bom? Porque se eu falo que eu sou crente, que eu falo que eu sou pastor, que eu estou na igreja, que eu estudei bíblia, as pessoas, o crivo de crítica dela, o filtro moral dela, vai diminuir porque ela acredita. Ali vai o homem de Deus. Sim. Por isso que a gente vê muito manipulador dentro da igreja. Cara, meu Deus. Por isso que a gente vai ver muito psicopado dentro da igreja. Porque o seu nível de crítica, vou dar o exemplo. Chega alguém aqui que você não sabe o que ela faz, o que ela trabalha. Mas se alguém te apresentar e falar assim, você aqui é doutor. Qualquer coisa que ele falar sobre a medicina com você, você vai acreditar. Ou no mínimo você vai levar em consideração. Levar em consideração. Chega alguém aqui agora e fala assim, ah, esse aqui é o pastor Pedro, ele tem uma igreja no Belo Horizonte. O seu nível de crítica, ele derruba. Porque alguém está me indicando ou porque o nome pastor, o nome padre, o nome líder espiritual, no seu cérebro já te remete à santidade. A pureza. A um serviço generoso, caridoso. O subconsciente, ele tem essa capacidade de selecionar através dos títulos. Então é por isso que você vai ver muitas pessoas aceitando coisa dentro da igreja que normalmente quem está fora fala assim, cara, não é possível que você acreditou isso. Meu Deus. Não é possível que você acreditou nisso. Mas não é. É porque o nível crítico dela baixou. A inocência dela, a ingenuidade dela, a criança dela que foi ensinada, não responde o pastor. O pai e a mãe colocaram isso no cérebro dela. Não queixou na igreja. Você não pode falar assim com o padre. O que ela foi entendendo? Eu não posso nunca contradizer, confrontar ou ir na contramão porque está no subconsciente dela. A sociedade, o pai e a mãe, a avó e a avó, os amigos, trabalharam a mente daquela pessoa para acreditar que se qualquer coisa que ela falar, ela é uma rebelde. Ela é uma endemoniada, ela tem um capeta. E quem é que quer ser mal visto, mal interpretado? Então a gente vai ver escândalos e escândalos e escândalos acontecendo no nosso meio porque as pessoas dão crédito aos pastores, aos religiosos, que deveria dar mesmo. E infelizmente os falsos, os exploradores, aproveitadores fizeram mau uso e agora os inocentes e os verdadeiros pagam pato.